Então, item 7, processo 48515102-2012-59. Resultado da audiência pública número 89 de 2012, instaurada com vistas a estabelecer as exposições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia prestado por concessionários de usinas hidrelétricas, com vistas à prorrogação dos contratos de concessão de que trata a MP 579 e o decreto 7.805, todo de 2012. O diretor relatou, doutor André Tônio. Doutor diretor, esse processo já foi apresentado na pauta passada e o que ficou pedente de discussão foi única e exclusivamente a imposição ou não do limitador inferior na degradação da receita daquelas que prestam um mau serviço. Então, eu vou ler aqui a justificativa que eu trago, exclusivamente sobre esse ponto, que encontra-se entre o parágrafo 17 e 23 do voto. Eu passo a leitura do parágrafo 17. Quanto ao limite inferior, que é o ponto aqui que nós estamos nos detendo, entende-se que deve ser mantido para as usinas não despachadas centralizadamente, visto que eventual redução excessiva de remuneração pode inviabilizar a gestão de recuperação do empreendimento. Ademais, tais usinas, em período de baixa influência, prejudicariam o agente sem que se tenha dado causa ou contribuído para tanto. Essa era a argumentação que trazia na reunião passada, que a proposta foi submetida à audiência pública e que deve ser mantida considerada que ações específicas de fiscalização são as formas mais apropriadas para atuar no caso de baixo desempenho desses empreendedores. E que passou-se, então, à discussão do limite inferior. E, segundo a SRG, a portaria do Ministério de Minas e Energia, a portaria de número 578, de 2012, que definiu as tarifas iniciais dos contratos de geração com base no valor do custo de geração dos ativos de geração, a GAG, considerou que, além dos custos regulatórios de operação e manutenção, seria acrescido uma margem adicional de 10% de remuneração. E, nesse sentido, a Superintendência, a SRG, propõe que a redução do limitador do AJL, em cada reajuste ou revisão, seja de 10%, justamente no mesmo limite da remuneração do empreendedor. Segundo a SRG, tal limite não compromete a receita necessária ao funcionamento da usina não despachada centralizadamente, que era a preocupação ao se definir um valor máximo de redução anual, que também perde sentido limitador entre revisões que será retirada. Então, na reunião passada, de 5 de março, durante a fase dos debates orais, foi discutida a pertinência em se manter o limite inferior, o AJL, para as usinas despachadas centralizadamente pelo INS, como proposto pela área técnica. Após fazer uma nova avaliação do assunto, considera-se que, de modo geral, não deve haver limite inferior para esse grupo de usinas, para o primeiro ciclo, contudo, entende-se necessário a manutenção de um limite inferior como transição. Assim, propõe-se a aplicação do limite inferior de 10%, somente no reajuste ou revisão do quarto e quinto anos de vigência do contrato, já que para os três primeiros anos, o AJ é considerado a zero. E a partir do sexto ano, o limite inferior deixa de existir. Então, o que a gente está propondo é que a regra só vale a partir do terceiro ano, no quarto e no quinto ano funciona seu limite, assim, a gente recompõe um histórico de cinco anos para fazer a análise, e a partir do sexto ano não tem mais esse limite. É o encaminhamento que faço, senhores diretores, procurando congregar todas as propostas, tanto da área como aqui do colegiado, que foram suscitados sobre esse tema. Ok, está em discussão? Acho que a Greg resolve, né? Acho que o doutor Julião colocou isso de maneira bastante enfática na última reunião. Confesso que eu fiquei bastante dividido, porque tem um limite superior, mas aí acaba que é natural, né? Mas quando você não coloca isso, essas usinas têm uma característica diferente, né? que ele colocou bem, que são as usinas que quando o agente não atua de forma adequada, e no sentido de manter sempre a disponibilidade do consumidor, quem pede é o consumidor, que ele é dono hoje, no fundo, dessa usina através dos processos de cotas, né? Então, ele acaba isso rebatendo, ou seja, tendo um prejuízo menor para o próprio agente. Então, por isso que ele foi colocado, foi ressaltado isso. Acho que a solução proposta, acho que atende a essas questões. Quem é em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto, né? Também voto com o relator. O que decidiu pela aprovação da resolução normativa, com minuto anexo, que estabelece as disposições relativas ao padrão de qualidade de serviço de geração de energia elétrica, prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas pela Lei nº 12.783, de 2013, pelo Decreto nº 7.805, de 2012.